Sábado, dia 18 de setembro, presença confirmada de Zé do Café, André e Agostinho nesse grande evento de carros antigos, e o nosso Fuscão Anastácio, vai estar lá, você não pode perder, e nós vamos registrar tudo para você nesse passeio maravilhoso com Zé do Café Sábado agora, nesse grande evento de carros antigos em Caçapavá, canal Zé do Café Oficial, produzindo para você vídeos diários, não perca, dá o seu curtir aí e compartilha, daqui a pouco tem mais vídeo para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.